E aí, clã? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barriguete. Desta vez, a segunda de hoje. Sim. A gente já postou uma do Contos de Runeterra, que tá bem da hora. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir. O meu canal é o melhor de todos, cara. Aquele foi muito legal, velho. Olha só, vai lá assistir, hein. E agora, Flash Beats, um dos caras mais novos aí. Pelo que a gente conhece, né? Sim. Rap do Kuroko Tetsuya KMB, o Jogador Fantasma. Olha só. E eu queria também pedir pra vocês seguir a gente naquele site de lives. Sim. rostinho lá. Tá no primeiro link nos comentários fixados. Sim. Então você clica lá, segue a gente, que a gente vai fazer umas lives por lá também. Exato. E ontem a gente fez uma live de Resident Evil, especial do aniversário do Ricardo. Exato. Muito obrigado a todo mundo que participou. E toda terça-feira agora, até zerar o Resident Evil, a gente vai fazer. Resident Evil 4 aqui no YouTube. Então, fica de olho também. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Um, dois, três e play. Spotify, Flash Beats. Eita. Flash Beats, mano. Mais uma vez. Mais uma vez. Hyundai me amém. Hunter no beat. Eu vou dar um paus antes de conversar, porque eu sou chato. Que é chato. O delay, que é essa resposta, esse eco, vai, para vocês entenderem bem, ele não está casando no ritmo, nessa entrada. Não percebi. Não percebeu? Quer ouvir de novo? Pode, eu ponho de novo. Ó, vou até voltar. Repara a hora que ele fala. Claro que isso nem faz perda a música ainda, mas é uma coisa importante de se atentar. Tá vendo? Não está casando aí. Vai, minha mãe. Hunter no beat. Hunter no beat. Se eu entro no jogo e sou seu oponente, saia da minha frente e se não quer perder. Sou diferente, jogador pequeno e sendo pequeno ninguém pode ver. Com esse talento, em todo esse tempo eu estava aqui e ninguém percebeu. O único que me derrota, não. O único que te derrota sou eu. Porque eu sou a sombra, sei que essa sombra vai incomodar. A fraqueza é o que me destaca e dentro de quadra não vai notar. Você é o homem no jogo, levando o time pro topo, fazendo o que é necessário, como é determinação. Olha só. O que é isso? Por que Deus tornar o tempo? O que é isso? Meu Deus. Quem aluno? Quem aluno? ses EUA. Pessoal, eu no �ласти, pois não acabou. O cara do beat, do kick, tá frenético, frenético. A gente já fez um monte dessa linha do KNB dele, são sempre muito bons, a gente sempre comenta isso, mas eu acho que esse não é um dos melhores que a gente já viu dele. A questão de escrita da letra, algumas coisas não estão casando, o speed flow ali, quando entrou foi perfeito, tanto na questão do crescimento da música, quanto combando bem com o que a gente tá vendo aqui, né, da velocidade dele e tudo mais. Então, em termos conceituais, tava tudo muito bom, mas algumas palavras quebraram a rítmica, sabe? Quebraram a dinâmica. Em questão de produção, assim, acho que o kick brigou muito com a voz, tá ligado? Sim. Acho que ou eu diminuiria o flow da voz e deixaria o kick aparecer mais, ou eu diminuiria o kick e deixaria a voz aparecer mais. Ou melhor ainda, em cada momento dá ênfase a alguma coisa. Não sei, acho que briga muito, tá ligado? Mas aí é a questão de cada produção, cada cara que mexe. Sim, mas eu concordo com você, bora voltar aqui. Mas eu tô gostando do flow da música. Sim. 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 Hum. 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 Eu vou até o final, jogando com tudo até acabar o jogo O sexto homem entrou nessa quadra, jogado o fantasma, meu nome é Kuro Passa e com velocidade perfeita, supera a caixa, um lugar vazio na quadra, ninguém pode perceber Com minha pata do jogo, seu tiro passa, tu vou correr frita, não joga, então que ninguém vai conseguir ver Em poucos segundos, assim, de repente, entrei na partida e ninguém notou Limpe efetuado bem na sua frente, é porque é velho, este drive ativou Vou vencer o jogo, jogando com tudo, frente ao adversário, não sentirei medo Uroku, Tetsuya, Yurei, Burei, Adesso Certo, bom, o beat tá simples, não tem grandes mudanças, né, no decorrer da música Mas o canto frenético te mantém preso, né Sim, pô, mano, o flash é um cara muito bom, mano E novo, então, ele tem muito espaço aí Não, mano, mas ele é bom pro caramba, mano E, tipo, você vê essa voz dele, geralmente o cara que é mais novo, ele tem a voz mais fraca, né E você vê essa voz dele já marcada Ele tem uma voz, uma timbragem que dá pra perceber que ele é novo Inclusive, eu lembro que até comentei em algum vídeo e ele foi lá e respondeu sim, tem 16 anos E, cara, a única coisa que me deixa meio boado, assim, como produtor ou como que mexe em arranjo e tal É essa parte do kick comendo muito, enquanto a voz também tá Então fica essa briga de, tipo, coisas, sabe, de elementos na cena Um kick muito alto, né Não é nem a questão de altura Digo, de tá, geralmente você tem uma coisa um pouco mais grave que tá lá mais submetido Mas eu não digo nem nessa questão, eu digo na questão de, tipo, muito kick, muita loucura E, tipo, a voz também tá na muita loucura e você fica meio perdido no que tá acontecendo Aí parece um pouco de briga, de temas, né Sim, mas... E isso não é uma parada que me agrada muito Exato, mas no geral, também é um trabalho muito legal dele Sim, a mix tá muito boa, o beat tá bacana, a voz dele tá bacana Então é bacana, mano, todo o tempo da hora E pediram pra gente falar de The Promised Neverland, eu comentei que tava assistindo E a gente vai fazer o vídeo pra domingo, certo? Exato Terminei de assistir ontem, gostei bastante, inclusive Já escrevi a crítica, domingo vai ter vídeo pra vocês aí, certo? Bom, então é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal Siga o Renato no Instagram Siga o Intervalo com o Café e Segundo o Dovo, fica no nosso editor Por favor Um beijo, um abraço e... Falou!